Sete horas e oito minutos agora, sete, oito, bom dia, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Lana Flores, ela é vice-presidente voluntária da Associação dos Ostomizados aqui de Mato Grosso do Sul. É a nossa entrevistada do dia pra gente falar um pouquinho sobre alguns encontros que vão acontecer aqui em Três Lagos, inclusive hoje, daqui a pouquinho às oito horas, inicia-se esse primeiro encontro no Conselho Municipal de Saúde. Lana, eu quero agradecer a tua presença, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vinda ao RCN Notícias, bom dia. Bom dia e obrigado a vocês por esta oportunidade, né, pra gente poder estar concluindo esse serviço, né, aqui em Três Lagos e a gente agradece muito essa oportunidade. Lana, primeiro eu gostaria de saber o que é o ostomizado, o que são pacientes ostomizados? A pessoa ostomizada, ou ela se torna ostomizada por um acidente, ou por uma doença de câncer, ou as doenças de intestinos, que são o retocolite, o Crohn, né? E aí, quando você faz a cirurgia, você externa seu intestino para a parede abdominal, e é onde você passa a evacuar ou a urinar através de uma bolsa coletora. E em Mato Grosso do Sul, tem muitos pacientes ostomizados? Sim, a última levantamento que nós temos, no estado todo, nós estamos com duas mil trezentas e poucas pessoas, que são os dados do Serapai. E aqui em Três Lagos? Três Lagos também, passaram pra nós em torno de setenta pessoas, né, isso contando com o Bolsão, né, que eles fizeram um levantamento. E aí, nós viemos pra conhecer essas pessoas, pra saber onde elas estão e por que elas se tornaram ostomizadas. E qual que é a finalidade da associação? Há quanto tempo existe essa associação e qual que é a sua finalidade? A associação, ela existe há trinta anos, né? Ela é uma associação estadual, ela é uma associação sem fins lucrativos, e ela é uma associação de defesa e direito de garantia das pessoas que se tornaram ostomizadas. E vocês vão realizar esse encontro hoje às oito horas e tem amanhã também. Fala um pouquinho da visita de vocês aqui em Três Lagos. Sim, nós escolhemos Três Lagos como a segunda cidade pra executar o projeto Quem Somos e aonde Estamos, pessoas ostomizadas no Mato Grosso do Sul. E aí nós viemos pra fazer uma roda de conversa pra escutar esses usuários, o porquê que eles se tornaram, como eu já disse, né? E às treze e trinta hoje também teremos uma roda de conversa com os profissionais da saúde, que é a enfermagem. Então vem uma estomaterapeuta pra explanar pra eles o cuidado de como encaminhar esse paciente quando ele sair da cirurgia, né? Porque o que falta hoje é a divulgação da ostomia. E pra onde esse paciente vai? Porque a maioria sai do hospital e não tem o conhecimento aonde que ele vai pra receber o dispositivo dele. Porque eu costumo dizer assim, ó, você tem que levar duas pessoas. Uma pra chocar, porque choca, né? De você ver aquele intestino externado. E a outra pra entender aonde é que ele vai buscar o apoio. Então o papel da associação é esclarecer isso, né? Tanto para os hospitais, quanto para o posto de saúde e pra todos que procuram uma associação, né? O atendimento é gratuito? Esses atendimentos ostomizados ou tem um custo? Sim. Não. Quem é paciente do SUS é totalmente gratuito. Aí tem os planos de saúde de 2014 pra cá. Também recebe as bolsas gratuitamente. Porque cada conjunto, ele sai em torno, o mais em conta, 130 reais. E a gente precisa de 10 pra passar o mês. Isso sem contar que você não pode ter uma diarreia. Porque senão você gasta um pouquinho mais, né? E nós fomos agraciados pela portaria 400, né? Hoje em dia tem um movimento pra essa portaria modificar, pra gente ter um pouquinho a mais, né? Porque se você não fizer o seu controle, você gasta mais, né? A cada três dias a gente faz a troca total do equipamento. E como que... Ah, pode concluir. E a gente tem vários tamanhos, né? Então, tem que ter essa divulgação e as pessoas têm que entender o que ela precisa de melhor pra ela. Pra ela ter uma qualidade de vida após a cirurgia. Exatamente. Tinha até perguntar se vocês têm esse levantamento de como que tem sido feito o tratamento aqui em Mato Grosso do Sul. As pessoas são bem atendidas, têm tido o respaldo necessário ou falta muito ainda? Olha, Mato Grosso do Sul, eu costumo dizer nos congressos que nós somos um estado rico. Por quê? Graças a Deus, aqui nós temos as três melhores marcas e todos os tamanhos que nós precisamos. E conseguimos, assim, através da associação, né? Outros itens que a gente precisa de uma pasta, de um pó, de um cinto, né? Pena que eu não trouxe aqui pra mostrar pra vocês como que é. E nesse ponto nós estamos bem. Mas o que falta mesmo é a divulgação da pessoa customizada. Porque como a nossa bolsa fica abaixo da nossa roupa, não tem como a pessoa saber, né? Só vai saber se eu mostrar pra você. Então, falta essa divulgação. Por quê? Nós temos jovens, temos bebês, né? Atualmente nós estamos na nossa associação em Campo Grande com 17 crianças, né? De zero até oito anos. Então, essa divulgação é muito importante, porque essas crianças precisam ir pra escola. E aí nós temos esse problema também nas escolas. Quem vai cuidar dessa criança, né? Porque as pessoas, elas têm medo de lidar com a bolsa. Acha que se eu tocar eu vou contaminar. Não, é a mesma coisa como se você fosse trocar a fralda da criança que tá na creche. Então, nós também estamos fazendo isso pra divulgar e pra que os governantes saibam que nós estamos aqui. E que a gente precisa estar no meio de tudo. Nós precisamos voltar para o mercado de trabalho também. É preciso ter políticas públicas pra essas pessoas também, né? Elas não podem ficar esquecidas, né? Não. Do ostracismo, né? Elas existem, né? Existe, e assim ó, a minha deficiência, porque nós somos considerados deficientes, é diferente da deficiência de um cego, de um cadeirante, né? Da pessoa que toma uma insulina. Porque se eu não colocar a minha bolsa, ninguém vai ficar perto de mim. Porque as fezes vão derramar, né? Eu não tenho mais o controle. Então, eu preciso disso. Aí é onde a gente fala que as pessoas precisam saber que nós estamos aqui e a gente precisa voltar a ter a vida normal. E aí, o que que acontece? Pra mim, voltar pro meu serviço, eu tenho que capacitar, divulgar pra todos da empresa o que eu preciso. E eu preciso de um banheiro adaptado, né? Por quê? Ou uma ducha. Porque nós precisamos tirar e limpar várias vezes ao dia. Então, nós não temos. E são poucas as pessoas que voltaram. E quando voltam, não quer que ninguém saiba. Porque acha que ele vai ser discriminado. É o preconceito ainda, né? O preconceito. Infelizmente, né? Porque, olha só. Eu vou usar o mesmo banheiro que você usa. E o nosso cheiro é diferente. Todo mundo tem um cheiro. Mas a pessoa ostomizada é diferente. Porque o trânsito dele foi interrompido. Então, aquela necessidade toda de absorvição, do alimento, os gases, tudo continua normal. Só que nós não temos mais o controle. Né? Então, a pessoa que volta para o trabalho. Eu estou aqui conversando com você. De repente, eu estou soltando os gases. E está fazendo barulho. Né? Então, a associação, ela vem para isso também. Porque nós, como eu sou ostomizada há 25 anos. Então, eu já tenho o meu jeito de lidar. Né? E aonde a minha vivência, eu vou passando para as pessoas que se tornaram recente. Né? Ai, dona Lana, mas a senhora usa calça. Sim, a gente pode usar o jeans. Né? Eu posso usar um vestido apertado. Aí, a gente vai ensinar a ele qual as roupas que tem que ser colocado. Uma segunda pele por baixo, que vai segurar um pouco mais essa bolsa. Para ele ter mais segurança. Né? A mulher, principalmente. Aí, perguntam. E a vida sexual depois? Pode ter? Pode. É normal. Né? Só que você vai ter que saber lidar com o seu tempo. Né? Você, no dia, você vai se preparar para você não ter muito gases. Porque nós não controlamos mais. Então, aí é onde entra a vivência. A associação, ela existe mais para isso. Para a gente sentar, conversar, fazer uma roda. Olha, eu seguro o meu assim. Olha, eu ponho uma cinta. Olha, eu ponho uma faixa. Né? Porque a maioria fica dentro de casa, não quer sair. A gente tem muita gente que já tentaram suicídio. A gente tem pessoas que se entrega totalmente. Não deixa nem o familiar entrar no quarto. Então, a gente tem que mostrar para ele que ele pode tudo. Só que dentro do seu tempo. Né? Eu, por exemplo, eu faço de tudo. Né? Eu deixo o meu Instagram, ele é aberto para as pessoas verem que eu posso fazer. Né? E hoje em dia eu tenho uma limitação, porque eu estou com 63 anos, né? Então, eu tenho mais que agora dar uma maneirada. Mas eu faço caminhada, eu ando de bicicleta, eu tomo banho de mar, eu pesco. Né? A gente pode... É a vida normal, né? É a vida normal. Mas com um pouco de limitações. Né? E é por isso que vocês criaram essa associação. Sim. Para poder divulgar, ela já existe há 30 anos. Há 30 anos. Sem fins lucrativos. Vocês têm o apoio? Olha, ultimamente, né? De uns 5 anos para cá, a gente tem uma ajuda da assistência social, que é a SAS, né? Com uma verba para manter o veículo. Então, é muito pouco. Mas aquela sede que nós temos em Campo Grande, o espaço foi construído tudo com produto da Receita Federal. Eles fazem a doação e a gente faz os bazares. Desde a compra do terreno e do carro foi feito com isso. O primeiro carro nosso foi através dessas doações da Receita. E hoje a gente mantém um bazar permanente na Associação da Receita Federal. Né? A cada 2 anos a gente concorre, né? Ao pedido. E aí a gente pega essa mercadoria e distribui por ano, para a gente não ficar sem nada, para poder manter o nosso serviço. Que é muito importante, viu, gente? Aqui em Três Lagos, conforme a Alana estava falando, nós temos pacientes tomizados, né? E falta muito essa divulgação mesmo. Conhecer um pouco mais quem são essas pessoas, o que elas fazem, o que elas precisam, como que está o atendimento, né? No setor da saúde, enfim, nos vários atendimentos, principalmente do poder público, para ajudar essas pessoas. É por isso que a Alana, né? Da Associação, está aqui em Três Lagos. Hoje, agora, às 8 horas, tem uma reunião no Conselho Municipal de Saúde. E às 13 horas? Às 13 horas na Câmara. Às 13 horas na Câmara Municipal. Para os enfermeiros lá, né? Os enfermeiros. E amanhã? Amanhã para os agentes comunitários. Que horas? De saúde. Que vai ser às 7h30. Na Câmara também? Também. Interessante, gente. Se você faz parte desse grupo, né? Ou se você queira conhecer um pouco mais, é um paciente ostomizado, quer ter contato com a associação, obter mais informações, aproveite essa oportunidade, né? Hoje e amanhã, a Alana vai estar aqui em Três Lagos, tirando todas as dúvidas, né, Alana? Sim. E aí, a gente aproveita, né? Esse espaço para ver se a gente consegue alcançar mais pessoas ostomizadas. E vocês podem estar entrando em contato com a associação em Campo Grande, via WhatsApp, via Facebook, Instagram, que a gente sempre vai estar respondendo as pessoas, para que possam estar vendo quais são os seus direitos. Qual que é o telefone para contato? 99-19-7011. Instagram, Facebook? Ostomizados, MS. Lana, obrigada pela tua presença, bom trabalho, parabéns pela tua iniciativa, que vocês tenham muito êxito no trabalho de vocês, viu? Obrigada a vocês por essa oportunidade, porque é muito difícil, gente, a gente conseguir um espaço na imprensa, tá bom? Muito obrigada. Aqui estamos sempre de portas abertas, viu, Lana? Muito obrigada, um trabalho muito importante.